Se eu tivesse entregue meu peito a paixão, há muito que eu estava, há muito que eu estava debaixo do chão. Do baixo alentejo, não quer ser mais nada, beije meu escrito, também meu conselho, aldeia salvada. Tudo e tudo o ano, minha terra amada, não quer ser mais nada, sou alenteano.